Envolveu um incidente com um adolescente em julho de 2021 De acordo com relatos, durante uma partida de basquete em uma quadra particular Moran e o adolescente tiveram uma discussão acalorada A situação escalou rapidamente, levando o jovem a alegar que Moran o agrediu Supostamente com um soco Mano, o maluco discutiu com um cara jogando basquete em casa, pô Eu falei que foi falta, pô Falta o caralho Brincadeira, não sei o que aconteceu Mas, pô, não é possível, mano Vamos assistir esse bom vídeo do Camisa 30 Talento e polêmica A dupla face de Jamoran Vamos Imagina um jovem que não estava no radar de ninguém Uma promessa distante, longe dos holofotes Sem grandes expectativas ou projeções Agora imagina esse mesmo jogador se transformando em uma das super estrelas mais eletrizantes da NBA Com uma explosão de talento e determinação Essa é a história de Jamoran Um atleta que transcendeu o rótulo de jogador comum E desafiou todas as probabilidades Tornando-se um dos mais impactantes da liga Porém, sua trajetória não é isenta de polêmicas Que muitas vezes ofuscam suas habilidades em quadro Prepare-se para uma jornada épica De superação, garra e muito talento Cara, foi uma chamada muito boa do nosso Camisa 30 O bom canal Camisa 30 E aí eu já trago uma reflexão para vocês Eu não lembro quem falou isso Cara, me desculpa Não sei se foi no Panela que eu ouvi isso Não sei se foi Alguém argumentou Eu achei muito bom esse argumento Que é o seguinte Falou assim Os louros Barra brilhos Que era para estar Que estão no Antonietro de hoje Eram para estar no Jamoran E aí, né Essa pessoa falou o porquê Eu não lembro quem falou isso para mim Mas isso me deixou reflexivo Porque o Jamoran Ele perdeu dois anos, né O Jamoran e o Memphis Perderam dois anos De carreira, né Eles chegaram no espelho Foi muito forte, né Pá, porra, dancinha Toma, toma, toma Porra, que... Tá muito fácil O West Tipo assim Eles estavam a um passo De chegar na final De conferência Liderar a conferência Estava um daço E aí, tipo assim Quando aconteceu essa merda É isso Tipo assim Foi até foi E aí até culminou Com a subida de produção Do Minnesota E aí de ser esse cara Polêmico de playoff Tipo assim Sai da minha frente Eu sou o Pica Meu time agora é O mais novo comandante Do pedaço Não sei o que Tá ligado Tudo isso que o Antonietro Ele está tendo Era para ser do Jamoran Porque ele chegou Primeiro Tá ligado Entre grandes anos Aí eu fiquei pensando Vocês concordam com isso? Eu não estou dizendo Que por causa disso O Antonietro Não teria o brilho dele Mas assim O Jamoran Que seria esse cara Do brilho Ele que provavelmente Também iria Com certeza Para as Olimpíadas Muito provavelmente Tipo assim O time dele chegou lá Primeiro do que o Minnesota Porque estava disputando Primeiro ali No topo da conferência Assim faz sentido Né Esse argumento Nunca tinha parado Para pensar nisso E de fato Tá Eu sei que está sendo Um monólogo Para que vocês querem ver o vídeo E de fato O Jamoran Perdeu dois anos Da vida dele E o Memphis também Que talvez A gente nem vai recuperar E aí essa pessoa também falou Que naquela época A gente colocava Ou o Jamoran na frente Ou eles no mesmo patamar O Jamoran e o Anthony Edwards Agora tem gente Que nem consegue fazer isso Né Se fazer uma comparação De momento Ou de talento A gente não consegue Fazer essa comparação For o Firu e o Mesa Eu não lembro se for o Firu e o Mesa Pode ter sido Pode ter sido Eu não me lembro Quem mandou esse argumento Para mim Eu fiquei pensando nisso depois E mostrar como Jamoran Saiu das sombras Para brilhar no topo Demetrius Jamel Moran Mais conhecido como Jamoran Não só realizaria Seus próprios sonhos Como também os do seu pai Que sempre o desafiava A ir além Tee Moran Seu pai Tinha sonhos de basquete Muito maiores Do que a pequena cidade De Dauzel Carolina do Sul Com pouco mais de 2 mil habitantes Onde Jam nasceu Tee Que havia jogado basquete No ensino médio Ao lado de Ray Allen E vencido o campeonato estadual Seguiu para a universidade De Clough Na divisão 2 Com planos de uma carreira Profissional no exterior No entanto Esses planos mudaram drasticamente Quando ele soube Que sua esposa Jamie Estava grávida de Jam Tee abriu mão De sua carreira Para focar totalmente No futuro do seu filho Ele construiu Uma quadra de cimento No quintal de casa Onde começou a moldar Ja Ali Tee exigia o máximo de Ja E foi nesse ambiente Que o jovem Se apaixonou pela rotina Moran passou horas Aprimorando movimentos Com o famoso step back E fazendo exercícios Com pneus de trator Esse sacrifício Moldou a relação Entre pai e filho Jamoran teve que trabalhar Ainda mais duro Para alcançar o sucesso Porque seu porte físico Não parecia De um futuro jogador da NBA Quando o calor No ensino médio Ja tinha apenas 1,75 O que não o destacava Ele sequer foi parte Do time de basquete Até o segundo ano Além disso Ja não jogou em um circuito AAU de grande expressão Ele fazia parte Do South Carolina Hornets Um time menor de Colúmbia Na Carolina do Sul E não tinha o patrocínio Das grandes marcas De calçados Que sustentavam As principais equipes Do AAU Porém Já teve a oportunidade De jogar ao lado De Zion Williamson Por uma temporada O que gerou Algumas imagens icônicas E até surreais Da dupla Onde com certeza Muitos lobbies de Ja Foram arremessados Para Zion Dizem que a curiosidade Matou o gato Mas no caso de Ja Foi a curiosidade Que o levou a ser descoberto Mesmo saindo De uma temporada Em que foi reconhecido Como um dos melhores Do estado no ensino médio Dá pra ver que o Ja Moran no ensino médio Usava essas camisas Por baixo do seu uniforme Que eu tenho certeza Que não é confortável Como as camisas Da Insider A nova parceira Aqui do canal Parabéns Parabéns Onde com os descontos Do site Mais o meu cupom Que está aparecendo aqui Você ganha Até 40% Deixa eu pôcar O adiador Deixa eu pôcar O adiador O adiador Que ela além A Insider É boa Eu tenho A Insider Está em todo lugar Para onde tu olha Está a Insider E eu aconselho vocês A entrarem no site O mais rápido possível E adquirir a sua peça Porque essa promoção Está imperdível O choque pode acabar A qualquer momento As peças de Insider Muito mais Do que qualquer roupa comum Os imitores Não voltou a ver Do P Até o XXGG Para você não ter desculpa Para ficar fora Dessa oferta Não se esquece de clicar no link Fique só aqui nos comentários Usar o meu cupom Para você poder ter Até 40% 40% Em todo o site Beleza? Camorando Estava sendo muito procurado Pelas faculdades No verão anterior Ao seu último ano Do ensino médio Ele foi uma adição De última hora A um acampamento Organizado pelo programa AAU De Chandler Parsons Por sorte O assistente técnico De basquete Da Murray State James Kane Estava lá Observando o outro jogador Em um momento de pausa Enquanto Kane Procurava uma barraca De concessão E comia seus doritos Acompanhados de um refrigerante Ele ouviu bolas Quicando em um ginásio auxiliar A curiosidade o levou a investigar E ao espiar o jogo De 3 contra 3 Que estava acontecendo Ele ficou imediatamente Impressionado Com o talento de Jah Bastaram poucos minutos Para Kane perceber Que Jah era especial Convencido Ele chamou o técnico principal De Murray State Matt McMahon Para assistir Jah em ação McMahon Após ver o que Kane Já havia notado Concordou sem hesitar E assim começou O recrutamento De Jah Moran Para Murray State Essa foi a virada Que o levou a oportunidade De brilhar No basquete universitário Naquela época Jah Moran era tão subestimado No cenário do basquete Que quando sua mãe Ouviu sobre a bolsa de estudos Ela perguntou a James Kane Se era realmente Uma bolsa completa De 4 anos Kane riu dizendo Sim É uma bolsa de 4 anos Mas ele só vai ficar lá Por 2 Isso porque ele já sabia Do potencial de Jah Na época Os grandes sites de recrutamento De atletas de ensino médio Como 24x7 Sports e Rivals Nem sequer deram A classificação para Jah Moran E ele era listado Com zero ofertas Além de Murray State Mas Kane estava convencido De que seu desejo Por um lanche Havia levado a descoberta De um diamante bruto Quando Jah decidiu Se comprometer com Murray State Foi ali que sua jornada Para o estrelato Realmente começou Quando Jah Moran Chegou a Murray State Ele logo percebeu Que apesar de ter garantido Uma bolsa em uma universidade De divisão 1 Ainda estava longe De ser considerado um astro Apenas aceitar a oferta Da divisão 1 Não significava Que ele havia chegado lá Jah não tinha o status De uma grande estrela No campus Como muitos recrutas de elite Após uma temporada De calor impressionante Pelos racers Jah começou a mostrar Seu verdadeiro valor Na divisão 1 Ele obteve médias Consistentes de 12,7 pontos 6,5 assistências E 6,3 rebotes por jogo Esses números Sinalizavam o surgimento De um jogador Que pouco a pouco Estava transformando O anonimato Em reconhecimento Naquele ano Jah Moran ganhou destaque Ao conquistar honras De primeiro time Da conferência De Ohio Valley Após uma temporada Em que fez de tudo Para o Murray State Ele não só liderou O time ao torneio Da NCAA Como também começou A aparecer nas listas De prospectos Do draft da NBA A consolidação De seu lugar Entre os melhores talentos Veio quando foi Um dos apenas 20 jogadores convidados Para o jogo De elite de Chris Paul Logo após Sua temporada de calor Com essa atenção Recente descoberta Jah não perdeu tempo Em agarrar a oportunidade Ele começou Sua segunda temporada Universitária com tudo Impressionando tantos olheiros Quanto os fãs de basquete Já teve uma média Impressionante E é isso que eu falo É isso que eu falo Tá ligado? Porra, mano A gente vai ficar Naquele si Mas, pô Quantos caras A gente não perdeu Que, pô Saiu um ano Já direto Para o draft Podiam ficar um Dois aninhos Três aninhos Para chegar preparados Já agarrando A chance na NBA Tá ligado? Porra, mano Olha a diferença Do primeiro Para o segundo ano dele, mano Olha a diferença, mano E olha como que ele chegou Tá ligado? Porra, mano Pensa nisso, mano Por um minuto Assistências, 5,7 rebotes E 1,8 roubos de bola Por jogo Sua combinação De visão de jogo Explosividade E liderança Logo capturou Os holofotes De basquete universitária Consolidando-o Como uma estrela Em ascensão Já Moran Não apenas brilhou Na universidade Mas também fez história Ao seu nomeado Jogador do ano Da OVC Ele se tornou O primeiro jogador Da NCAA A registrar Uma média De mais de 20 pontos E 10 assistências Por jogo Liderando o país Em assistências Durante a temporada Sua popularidade Explodiu Após sua performance No Match Madness Especialmente na vitória Da primeira rodada Onde ele registrou Um triplo-duplo Um feito raro Tornando-o apenas O oitavo jogador Na história do torneio Alcançar essa marca Com 17 pontos 16 assistências E 11 rebotes Embora o Murray State Tenha caído na rodada seguinte Já deixou sua marca Com 28 pontos Chamando a atenção Do mundo do basquete Ao se declarar Para o draft Da NBA de 2019 Já Moran Se tornou um nome quente Na comunidade do basquete Mas dúvidas Ainda pairavam sobre ele Muitos questionavam Se seu sucesso Era resultado De jogar em uma conferência menor E se ele conseguia Traduzir seu estilo De jogo explosivo Para o nível profissional Sua estrutura magra Também levantou dúvidas Sobre sua capacidade De marcar pontos E competir com os jogadores Da NBA No entanto Já estava determinado A provar Que tudo isso Não passava de barulho Escolhido como a segunda escolha Geral pelo Memphis Grizzlies Ele imediatamente abraçou o desafio Sua temporada de estreia Foi uma oportunidade perfeita Para mostrar que ele pertencia A NBA E ele não decepcionou Já conquistou o prêmio De novato do ano Da NBA Caralho Esse kit é muito lindo É muito lindo Mesmo com as expectativas Iniciais baixas O Grizzlies superou as previsões E lutaram por uma vaga Nos playoffs Sobre o comando de Jah O time mostrou resiliência E um estilo de jogo energético Marcado pelas jogadas explosivas De um jovem armador Que se tornou o coração da equipe Jah não apenas brilhou individualmente Mas também elevou o nível De seus companheiros de equipe Sua visão de jogo E a habilidade de infiltrar E criar oportunidades Para si E para os outros Se tornaram a marca registrada Do Grizzlies Durante a temporada regular Ele continuou acumulando Aumentos memoráveis Como enterradas poderosas Assistências precisas E jogadas decisivas Em momentos críticos No entanto O verdadeiro teste Para Moran e o Grizzlies Veio na bolha da NBA Quando a temporada Foi suspensa temporariamente E retomada em Orlando Devido a pandemia Memphis estava na luta Pela última vaga nos playoffs E Jah teve a difícil tarefa De liderar a equipe Em uma corrida apertada Apesar da sua impressionante atuação O time acabou caindo No torneio play-in Sendo derrotado Pelo Portland Trail Blazers O que custou A chance de avançar Para os playoffs Na temporada 2021 Jah Moran Continuou a se destacar Como jovem talento Na NBA Ele teve uma média 19,1 pontos 7,4 assistências E 3 rebotes por jogo Mostrando um bom desenvolvimento No seu jogo Apesar de algumas lesões Que o afastaram de partidas Moran ajudou Memphis Grizzlies A garantir uma vaga No play-in tournament O time enfrentou O Golden State Warriors Na partida decisiva Onde Moran teve Uma atuação impressionante Anotando 35 pontos E garantindo a vitória Levando Grizzlies E se tornou um marco em sua carreira E se tornou um marco em sua carreira Mostrando sua habilidade Infiltrar a defesa adversária O Tênis do Jamor É bonito É bonito, não é não? Dependendo do color É bonito Tipo assim Eu acho ele padrão? Sim Em certo momento Eu até acho ele Que ele tem uma vibe Meio padrão Tá ligado? Esse aqui Olha aí Mas dependendo do color Fica maneiro Quais são os comentários Sobre esse? O que esse Tênis tem de diferente É que ele é Ele liga, né? Um sushi no outro, né? É um diferencial Acho maneirinho Inclusive eu acho Essa cor bonita, tá? Esse colorido bonito Essa aqui também Eu acho bem bonita Essa aqui, ó Essa aqui eu acho bonita Pra caramba Moran começou a atrair A atenção não apenas Por suas habilidades em quadra Mas também por uma série De polêmicas Que surgiram em sua vida Fora dela Com a crescente notoriedade E o status de estrela da NBA Ele começou a se envolver Em situações Porra, mané Antes de entrar Nesse assunto sério Que eu sei que vai entrar Eu vou falar uma parada aqui Que eu acho que eu nunca falei Eu tenho discutido Discutido Conversar disso com a Gabriela Recente Eu acho que o Jamoran Ele é um dos jogadores Que tem a melhor silhueta De um jogador A melhor skin De um jogador de basquete Inesquecível Assim, a parada que tu olha Que o adulto olha O velho olha A criança olha E fala Caralho, é o Jamoran É um jogador de basquete Tá ligado? Tipo assim Tá ligado o Jay Crowder? Eu lembro que eu falava Isso aqui do Franklin Não sei se você lembra Eu falava que o Jay Crowder Ele era o jogador Mais basquete Que tinha na liga Tipo assim Tu olhava pro Jay Crowder Tu falava Caralho Jogador de basquete Jay Crowder É isso aí Tipo assim Tu olhava pra ele E falava Caralho, irmão O maluco Ele tem a aura De um jogador de basquete O jeito de se vestir Os acessórios O cabelo Tá ligado? O corpo Tu falava Caralho Que negão bem brabo Isso aqui Hoje em dia Tem muita gente Que não conhece o Jay Crowder É esse aqui Tipo assim Você olhava Tu falava Caralho, irmão Bate de frente com o trem Tem como Pô, ele no kit do Phoenix Tô tentando achar aqui Ele no Phoenix Um kit preto Ó, eu já achava ele Bastante assim Caralho, mano Se fosse pra descrever Um jogador de basquete A skin do jogador de basquete Seria assim Pô, agora o Jamoran Ele alcançou Esse patamar Eu sei que se eu mostrar O Jamoran aqui Vocês vão reconhecer Ah, tá, beleza Esse é o Jamoran Mano, mas a skin do Jamoran É uma skin Pô, inesquecível, pô E eu acho isso muito maneiro Num jogador de futebol De esporte no geral Tu ter uma skin inesquecível Tipo Um cabelo Um estilo de tatuagem A parada que tu olha Tipo assim, o bigode A barba A parada que tu vai olhar E fala Caralho, ele é o cara, mano Muito maneiro essa porra Seis vezes eu falei Sobre aquele maluco lá Da NCAA Que ele meteu o bigode Do Leôncio, né Falei sobre o Anthony Davis Também Que, porra Ele manteve a monocélia, pô O maluco manteve a monocélia Do college Desde o high school lá, pô Tá ligado? É a descrição dele, pô Isso é maneiro pra caralho Pô, e o Jamoran Ele tem essa aura De jogador, velho De basquete O cabelo dele é maneiro pra caralho Porra, ele lança preso Ele lança solto Porra Essa aura aqui dele é muito foda Porra Gente Nem como, pô Pô, é muito maneiro Que isso, pô É muito foda, pô Sério mesmo, mano E o grande também ficou maneiro Tá ligado? Assim, ó Porra Eu acho maneiríssimo, pô Tipo assim Descreve legal ele, tá ligado? Muito maneiro Muito maneiro, mano A parada que ele tem com Com as danças e tal Com o cabelo Pô, era tudo pra NBA Cair no colo dele, mano E não é nem questão de ser mais habilidoso ou não Ele era Pô, ele tem os highlights Ele se veste bem, assim Tem o cabelo Tem essas paradas que chamam atenção Pô, é um cara carismático, tá ligado? Aí tem essas Pô, essas bobeirinhas de dançar De fazer uma gracinha Que a rapaziada gosta Tá ligado? Pô, ele se meteu num buraco Que eu Por isso que eu pausei, tá ligado? Pra eu falar isso Antes de contar aqui O que ele passou, né? Que quem não sabe Vai saber agora Pô, mano E aí ele foi Pô, ele se meteu numa merda desnecessária, mano Tá ligado? É foda É muito foda isso, pô Ainda mais com criança, pô Tá ligado? Que, pô As crianças tudo gostavam dele pra casa Deve gostar, mas Pô, mano Tá ligado? É um abalo, né? O que ele fez? Tu vai saber agora O vídeo vai explicar agora o que ele fez Ele não é coitado? Não é, pô Não tô chamando ele de coitado Tô falando que, pô Ele tava num caminho, né? Vamos ver o que ele fez Vamos lá ... sua vida fora dela Com a crescente notoriedade E o status de estrela da NBA Ele começou a se envolver Em situações questionáveis Que chamaram a atenção da mídia E dos fãs Gerando preocupações Sobre seu comportamento Fora das quadras Notáveis Envolver um incidente Com um adolescente Em julho de 2021 De acordo com relatos Durante uma partida de basquete Em uma quadra particular Moran e o adolescente Tiveram uma discussão acalorada A situação escalou rapidamente Levando o jovem A alegar que Moran O agrediu Supostamente com um soco O caso foi amplamente divulgado Levantando questões Sobre a conduta de Moran E se ele estava se deixando Levar pela fama E pela pressão Que vinha com ela Mano, o maluco discutiu Com um cara Jogando basquete em casa, pô Eu falei que foi falta, pô Falta o caralho Brincadeira Não sei o que aconteceu Mas porra É possível, mano Moran negou as alegações Mas o incidente Levantou preocupações Sobre sua imagem E a forma como ele estava Lidando com a pressão De ser uma figura pública Na NBA A situação se destacou Especialmente porque Muitos estavam acostumados A vê-lo como um atleta Exemplar em quadra E essa mudança de foco Para as polêmicas Começou a ofuscar Seu desempenho Como jogador Muita polêmica significativa Na carreira de Jah Ocorreu em fevereiro de 2023 Envolvendo uma suposta ameaça Feita a membros da equipe Do Indiana Pacers Após uma partida Entre Memphis Grizzlies e Pacers O ônibus da equipe do Indiana Foi direcionado por um laser Que segundo relatos Veio de um carro Associado a Moran O incidente aconteceu Após uma vitória do Grizzlies E alguns jogadores do Pacers Alegaram que o laser Parecia estar ligado a uma arma Embora não tenha havido Confirmação de que Moran Estava diretamente envolvido No incidente A situação gerou Muita atenção e críticas As alegações levantaram Questões sobre a segurança E a conduta de Moran Especialmente à luz Das polêmicas anteriores Que já o cercavam A NBA abriu Uma investigação sobre o incidente O que fez com que Os holofotes se voltassem Para Moran E o seu comportamento Fora das quadras As polêmicas envolvendo Jah Moran Se intensificaram em 2023 Especialmente em relação A várias aparições Em redes sociais Onde ele foi visto Exibindo armas de fogo Durante transmissões ao vivo Esses episódios Se tornaram uma fonte De grande controvérsia Levantando preocupações Sobre sua segurança Comportamento E imagem como atleta profissional O primeiro incidente notável Ocorreu em março de 2023 Quando Moran Fez uma live no Instagram Onde mostrou uma arma Enquanto estava em um clube O vídeo rapidamente Se espalhou pelas redes sociais Gerando uma onda de críticas Muitos se preocuparam Com o impacto Que tal comportamento Poderia ter em sua carreira Na franquia do Grizzlies Aí em 2023 Moran voltou a se envolver Em uma nova polêmica Quando foi flagrado Em outra live Mais uma vez exibindo uma arma Isso aconteceu logo após Ele ter retornado Da suspensão anterior Levando a liga A tomar medidas adicionais E aumentar as preocupações Sobre sua conduta A temporada 2023-2024 De Jah Moran Tomou um rumo inesperado Quando ele foi suspenso Por 25 jogos Devido a uma série De incidentes polêmicos Envolvendo as armas de fogo Cara Isso que é foda Porque tipo assim Ele aconteceu Se empolgou Tava bebendo Se empolgou Aí tava com o segurante dele Deixa eu pegar da tua peça aqui Passa pra cá O que? Caralho Porra Não sei o que Se empolgou Tá legal? Daí chegou no dia seguinte E falou Rapaziada Tava na balada Com os parceiros Acabei me empolgando Nada a ver Não sou isso Quem me conhece Sabe Nada a ver Né? Beleza? Aí passou os dias O cara no carro De novo Aí é foda Aí é foda Porra Aí não tem como Porra Entendeu? E aí você vai me falar Não, mas é real gangsta Não, Jota Mas a personalidade do cara É essa Por mais que possa ser, gente Eu já falei isso Até quando eu falei Do bagulho do Kairi Irmão Beleza Você pode até ser Uma pessoa Que Que tem a sua Personalidade Que segue As tuas paradas Mas você não pode Agir dessa forma Porque embora você Queira pensar Que quem tem filho Grande é elefante Você é Responsável Por cativar E ser exemplo Pra muita gente Pra muita criança Mano Não tem jeito Quem tem filho Grande é elefante Eu não tô Eu não educo ninguém Não tem como você Pensar dessa forma Eu não penso Que eu sou um ninguém Cara Tá ligado? Porra Eu tomo ciência E tranquilidade Das coisas que eu vou falar Eu faço merda também Mas eu falo merda Mas porra Tá ligado? Tem que ter Responsabilidade Por que eu tô falando isso? Porque ele pode até Gostar dessas paradas Não tem problema Ele pode ser um personagem Ele pode ser um personagem Pra Nike E pra NBA De dancinha E no off Ele pode ser Esse cara de gangsta Ele pode gostar Dessas paradas Se ele não tiver Falando nada de errado O que ele não pode É passar esse exemplo Na mídia Pra outras pessoas Que aí que é foda Essa que é parada Além de outras situações Estava em forma E pronto pra deixar Sua marca Ele teve uma atuação Brilhante Fazendo jogadas explosivas E liderando o ataque Do Grizzlies A partida se desenrolou De uma forma intensa E competitiva Com ambas as equipes Lutando pela vitória Nos momentos finais Com o jogo empatado Jamoran teve a confiança De seus companheiros Para atacar a sexta E fez um game winner Absurdo na sua volta Pra provar que Saudável e sem polêmicas Jamoran ainda É um dos melhores Da liga Cinema Cinema Ele voltou E fez o game winner Cinema total Nossa 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 Esperando Se John Moran conseguir se afastar das polêmicas e canalizar toda a sua energia e talento para o basquete, ele certamente tem o potencial de se tornar o futuro da liga. Com sua habilidade explosiva, visão de jogo e um desejo inabalável de melhorar, Moran pode não apenas levar o Grizzlies a novos patamares, mas também se estabelecer como uma das maiores estrelas da NBA. O futuro é promissor, e a expectativa é alta para ver como ele irá moldar sua carreira e superar os desafios que surgirem em seu caminho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí